Esse é o licor Diego Zamora 43, um licor fino e cremoso à base de 43 ervas. Sua origem é espanhola e hoje está presente em mais de 63 países. O ideal para tomar ele gelado e hoje na atualidade o pessoal toma bastante com café expresso. Para mais dicas e curiosidades siga nossa página.